Tudo ótimo, né, você? Estou bem também. Flávio Moura é consultor de empresa. Toda semana a gente vê uma dica, como é que a gente faz para melhorar o nosso negócio, né? Enfim, dica para o chefe, para o funcionário, para todo mundo. Mas hoje o Flávio veio para falar especificamente da exposição de Londrina. O que acontece com a cidade, com os investidores? A gente sabe que movimenta muito dinheiro, né? Com certeza, com certeza. Ano após ano, a expectativa de negócios gerados na Expo Londrina vem superando, né? E esse ano eles apostam muito ainda na superação desses resultados. É claro que existem os bons negócios para os grandes expositores e para os pequenos expositores também. Então a oportunidade de apresentar o produto, de fechar negócio, são fechados vários negócios, seja na área de tecnologia, na área agroindustrial, agroindustrial em termos de equipamentos, implementos agrícolas, de veículos, instituições financeiras, de educação, enfim. Todos aproveitam essa concentração muito grande de pessoas para expor o seu produto ou o seu serviço. E isso com certeza gera grandes negócios. A gente percebe que são microempresários, né? Que estão ali, pelo menos na feira Sabores, né? É. E isso acaba incentivando outros microempresários que não estão expondo os produtos a modificar o negócio, de repente pega uma novidade aqui, né? Uma inovação ali. É. Quando um expositor, esse micro expositor, ele vai para uma exposição dessa proporção tão grande, ele já tem que ir profissionalizado, né? Então os produtos que vão para lá, com certeza são produtos que já foram trabalhados, que têm realmente um padrão de qualidade e por isso realmente gira. Então essas pessoas nem sempre têm a oportunidade de apresentar o seu produto para um número tão grande de pessoas. Não conseguem atingir. E esse é o momento. Então eles ficam ali expondo os seus produtos, tem número muito grande de pessoas. Vão passar por ali, próximo a meio milhão de pessoas, vão passar na exposição as previsões sempre se superando, mas vão passar por ali e com certeza vão aproveitar para adquirir. O negócio é feito ali, mas também conhecem o produto para negócios futuros, para dar continuidade. Qual seria a dica para a pessoa que trabalha em casa, faz o seu artesanato em casa, de repente uma geleia, uma bolacha, um pão, faz em casa e pensa em um dia profissionalizar o negócio e chegar também a expor o produto numa feira como essa ou em outros lugares, ou até abrir uma loja. Qual que é a tua dica, Flávio? Bom, para todo negócio, antes de abrir o negócio é conhecer muito bem aquilo que faz e fazer o seu produto com qualidade. Nós, clientes, consumidores, hoje estamos cada vez mais exigentes. Então se você fizer um produto que tenha qualidade, que realmente atrai aquele público, não adianta você fazer um produto também para expor lá que não é aquele público, não é ali o momento, acaba não gerando grandes negócios para você. Mas se você tiver qualidade, tiver um produto que atrai as pessoas, tiver um preço competitivo, porque qualidade sim, tem pessoas que pagam por qualidade, mas tem as pessoas que não. Você atingir esse público certo, profissionalizar, saber que você tem que ter preço, qualidade, tem que ter disponibilidade, variedade. E o preço é uma questão muito importante, porque na exposição, numa feira, o que a gente busca é o produto mais em conta do que se ele estivesse sendo vendido em outro lugar. Por exemplo, carro se vende na exposição muito, porque as taxas de juros, daí o pessoal já diminui, já facilita as condições de pagamento. E assim acontece também com os microempresários. A gente busca preços menores e essa é a ideia. Com certeza. Já virou tradição, como você citou o caso dos carros, tem pessoas que aguardam a exposição, porque já sabem que, por tradição, as empresas vão lá e colocam um preço menor. Isso também vai associar todos os outros produtos. Tudo que está sendo exposto lá, que já vem direto do produtor, já vem uma expectativa de ter um preço diferenciado. E aí você tem que ser competitivo. Não é vender barato, é vender um preço justo, competitivo no mercado. Quando você fala em preço competitivo, eu associo com diminuição do valor mesmo do produto. E você diz que às vezes é errado fazer isso, né, Flávio? O que as pessoas não podem é diminuir o valor e diminuir a qualidade. Você tem que manter um produto de qualidade a um preço que as pessoas estejam dispostas a pagar. Então isso é competitividade. Você conseguir, às vezes, reduzir o seu custo operacional, reduzir as suas despesas internas para oferecer um produto que pode ser adquirido para as pessoas, que as pessoas tenham vontade de continuar, aprovem e falam assim, Olha, valeu o investimento, realmente é bom, indique para as outras pessoas, mas o fator preço, com certeza, vai influenciar. É. Agora, no que se trata da cidade em si, das cidades vizinhas, é uma geração de emprego absurda, né? Sim, uma geração de emprego direta e indireta, muito grande, que vai iniciando bem antes do primeiro dia da Expo, né, e termina um pouco depois também. Porque todo o planejamento, quando as pessoas começam a vir para cá, rede hoteleira, o mercado, de uma forma geral, em Londrina, começa a ficar mais aquecido. As pessoas percebem na movimentação no dia a dia, mas essa movimentação é também na movimentação econômica, né? Gera dinheiro. E aí tem pessoas que estão trabalhando na Exposição Londrina, tem pessoas que tiveram que sair da exposição para ir trabalhar na Exposição Londrina, e as suas lojas, suas empresas continuam trabalhando, ele tem que ter pessoas para tocar isso daí. Então gera muitos empregos, sim, indiretos. E, claro, aproveitar a oportunidade para gerar negócios ali e contatos para continuar. Ela é uma grande exposição, mas exposição para gerar contatos futuros, para que você continue vendendo o seu produto, o seu serviço, enfim. Ou seja, tem que aproveitar a oportunidade, meu bem. Né, Flávio? 11 dias de oportunidade que tem que ser explorado ao máximo, porque com certeza tem um investimento, as pessoas têm um investimento para estar ali, querem ter um retorno muito grande e tem que aproveitar, tem que abordar, tem que oferecer, tem que encantar. São tantas rastrações que alguma coisa tem que se destacar. É, olha, o que aconteceu? Ontem eu dei uma passadinha, né? Eu estava gravando com a Andréia, do quadro emagrecendo com a Lu, e a gente deu uma passadinha, e nessa feira dos sabores, lá na Exposição de Londrina, você percebe que cada lugar que você vai, o pessoal fala assim, mesmo que você não compre, eles te entregam um cartão, né? Não, mas leva meu cartão amanhã, se de repente você quiser ligar, a gente entrega para você na sua casa. Esse contato que o Flávio está falando é muito importante. E se você tem um negócio e não está expondo na feira, você troca cartões, né, Flávio? Aproveita a oportunidade, concentração de pessoas ali enorme. Faz uma parceria, de repente tem um artesanato, uma parceria, pode entrar na próxima vez, junto no estande de alguém, não é mesmo? Não, com certeza. Às vezes produtos até que se complementam, né? Não, está vendendo um doce, o outro vai vender uma torrada, o outro vai vender alguma coisa que se complementa. Isso daí, ou você já procura uma tecnologia, uma parceria, às vezes você tem capacidade de produzir e não está produzindo tudo aquilo, ou não tem capacidade, tem alguém que está oferecendo isso para você. Esse relacionamento, o relacionamento é fundamental. É fundamental mesmo. É ir para passear, mas ir também com essa visão de vamos ampliar as oportunidades do negócio. É, e as pessoas que vão participar também, aproveitar para conhecer isso daí, essa variedade de todas, e encontrar oportunidades. Excelente, adorei, adorei, está com saudade de você. Eu também. Ao vivo, né? Com certeza. A gente só vê o Flávio na TV agora, então, a gente fica com saudade desse contato físico. Um beijo para todo mundo lá da Capes, para o Helo, então, para todo mundo. Obrigado. Tá bom, obrigado. Sucesso.